Moradores do Bela Vista em Guaxupé chamaram o corpo de bombeiros e a polícia militar para apagar o fogo que se espalhou em uma área de pastagem do bairro. As chamas se espalharam até chegar ao quintal de algumas casas. Desde manhã cedo a gente está chamando o corpo de bombeiro porque não sei quem foi o abençoado que colocou fogo na beirada da pista e o fogo pegou no nosso quintal. E a gente está esperando há muito tempo, desde quando a gente mora aqui, que prometeram para a gente fazer um muro de arrima ali e não fizeram. E nós ficamos com medo do fogo passar aqui para o quintal, então a gente ficou morrendo de medo. Só que chamou o corpo de bombeiro, não podia atender, nós ligamos lá na prefeitura também, ninguém atendeu o telefone, então nós queríamos a providência. Agora, graças a Deus, o corpo de bombeiro chegou e apagou todo o fogo. A gente mesmo queria apagar, só que não tinha como, porque a gente não conseguia mangueira, a gente mesmo queria apagar o fogo, só que a gente não conseguiu apagar. Aí eles apareceram, demorou meia hora, quarenta minutos e desapareceu. Até que queimou, queimou o quintal aqui onde minha mãe fez a plantação dela de laranja, queimou tudo. Com todo o acontecido, Renildo também faz um desabafo. Ah, eu queria reclamar, sabe, porque há muitos anos eles prometeram para a gente fazer esse muro de arrimo, que a gente espera há muito tempo e hoje fez muita falta para nós, né? E para a gente fazer é muito caro, a gente não consegue. E na época da eleição, quando a gente veio a pedir voto, essas coisas, falaram que ia fazer, só que até hoje o muro está sem fazer, né? Então a gente queria uma resposta, saber se eles vão poder ou não fazer esse muro para nós.